Bom dia, família! Tudo bom com vocês, gente? Começar mais um vídeo aqui pra vocês. E eu quero já começar falando pra vocês que deu a louca no Reginaldo em pleno domingão, gente. É isso mesmo, mas sabe por quê? Hoje eu acordei de manhã, olhei pro lado e não vi o Reginaldo. E achei estranho. Sabe o que ele tava fazendo, gente? Ele começou a fazer faxina nessa casa, gente. É isso mesmo. Ele lavou todo o banheiro de cima. Agora é sete e pouco da manhã. Ele já tá aqui lavando o banheiro de baixo. Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu não sei o que deu nesse homem hoje. Eu não sei o que deu nesse homem hoje que ele disse que tá inspirado pra fazer faxina em pleno domingo. Não. Deu a louca desse cara mesmo. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui pra vocês verem que eu não estou mentindo. O que aconteceu com vocês? Bom dia, família. Tudo bom que vocês não sejam. Você não sabe? Mas tem que aproveitar, né? Aproveitar, tem que aproveitar. É um milagre. Não, né? Me deu uma... Não sei o que aconteceu. Eu acordei cedo. Seis horas da manhã, gente. Não. Hoje é domingo? Eu sei. Mas eu acordei cedo e ele deu vontade de começar a limpar as coisas. Já lavei o banheiro de cima. Aqui já tá tudo limpinho. Gente, olha isso aqui. Ele lavou todo o banheiro de cima. Agora ele está lavando aqui. Já lavou todo o armário aqui. Eu fiquei impressionada, gente. Porque, tipo, sei lá. Hoje é domingo, né? Não é o dia que a gente costuma vir a faxina. Eu tenho que aproveitar, mano. Eu tenho que aproveitar. Ah, então quer dizer que você vai faxinar a casa inteira. Então hoje eu vou só filmar. Também não exagera, né? Você vai limpar a cozinha. Eu vou limpar a sala e os quartos lá. Ah, então. Ótimo. Então eu vou limpar só a cozinha. Fechou. Fechou. Ah, fechou. Então não é verdade. Esse meu marido, esse meu marido. Ah, que delícia. Aproveita, aproveita. Não escovou os dentes, eu não escovei. Não acredito. Ah, que nojo. Olha só, gente. Olha só essa pia. Como já tá brilhando. Olha esse espelho. Fazia tempo que eu não limpava, né? Pior, gente. Desde que a gente chegou de viagem, a gente não fez faxina, né, mano? É. Então bora lá, né? Hoje então o vídeo é faxinal pesadão. É, parece que as mulheres... A neura da limpeza. Ah. Hoje me deu isso. A neura da limpeza, não é de nada. É. Gente, sabe que isso é muita oração. Então antes de você dormir, você começa a pedir pra Deus que o teu marido vai levantar. Eita, glória, 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 glória. Um monte de gente vai fazer essa oração. Teu marido vai levantar às seis da manhã e vai lavar os banheiros e vai começar a limpar a casa. E, gente, ó. Então aqui vou mostrar a cozinha. Que eu vou ter que limpar. Mas, tipo assim, não tá tão. Não tá tão feio. Tá vendo isso aqui? É obra da dona Laura, gente. Isso aqui ela antes pegou pra brincar. E ela tirou e colocou e organizou. E pra ela ela tava arrumando, né? Enfim. O que eu vou fazer primeiro? Vou lavar essa loucinha. Que não tem muita. Vou lavar essa loucinha. Vou guardar essa daqui que já tá lavada. Que tem muita. E vou limpar o fogão, limpar a pia, limpar os meus armários. Que vocês sabem que eu limpo com todo gosto. Então, né? Chega de falar. E bora começar a faxina. Que coisa que hoje eu não queria, né? Mas fazer o quê? O original não começou, mas tem que fazer também, né? Ó, deixar a casa limpinha. Vamos deixar a casa limpinha. Pelo amor de Deus. É a melhor coisa do mundo, né? É a melhor coisa do mundo. Então bora lá, gente. Gente, enquanto o original tá lá agora terminando de lavar o banheiro, eu vou começar já que dá o talento nessa cozinha pra gente poder terminar logo pra terminar tudo antes do almoço, hein? Então bora lá. Então vamos começar guardando essa louça, enxugando essa louça aqui pra guardar. Tchau. Gente, eu estou aqui agora lavando as pecinhas do fogão. E o Reginaldo já acabou o banheiro. Ele tá tão ligado, 220, que ele vem me ajudar aqui. Ele falou que não ia me ajudar. Ele veio me ajudar pra me exterminar mais rápido. Então bora continuar aqui nessa cozinha pra gente terminar logo. Meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês como que está ficando essa cozinha, gente. Olha isso daqui. Olha esses móveis, gente. Que delícia, hein? O Reginaldo limpou toda a parte dos móveis. Caprichou, gente. Tá muito buraquinho. Olha só, tá muito lindo. Olha só a pia agora finalizada, o fogão, os espelhos, o balcão. Tá tudo brilhando, gente. O Reginaldo agora tá limpando ali o papel de parede, né? Pra finalizar. E aqui, ó, arrumei as fotinhas da geladeira. Então agora só falta o chão, que tá naquela situação. Olha isso daqui, gente. Eu vou ter que esfregar com a vassoura com candida, com água, sarro e candida, pra depois passar o móvel. Dessa vez eu vou ter que esfregar, né? Porque tá feia a situação, né? Tá. Então tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro também, ó. Como que ficou. Olha só. Olha só. Tudo limpinho, gente. Tudo organizadinho. E aí tá aqui. Agora a gente vai pra sala, né? Olha só. Ó. A gente dá pra jogar um desefetante aqui no vaso. Tudo perfeitinho, gente. Vamos tornar aqui agora o chão. E do chão a gente vai pra sala. E aí o andar de baixo está finalizado. Acho que tá batendo a canseira agora. Agora tá batendo a canseira. Bateu. Por que que eu fui inventar isso? Que burro. Dá zero pra ele. Então é isso, gente. Bora limpar o chão, então. Tchau. 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 Eu vou começar a mostrar pra vocês o resultado dessa cozinha através do chão, gente. Vou começar pelo chão, porque olha isso aqui. Isso é um chão, gente. Depois o Guginaldo esfregou. Olha só que coisa linda. Aí eu vou levantando. Olha, esse balcão chega a estar refletindo, gente. Olha esses móveis, meus amores. Sério, gente, estava precisando mesmo. Pensa no alívio que me deu ver a cozinha toda limpinha assim. Então agora, graças a Deus aqui, a parte da cozinha está toda limpa. O banheiro já está limpo também, como eu já tinha mostrado pra vocês. Tudo limpinho. Então, ó, daqui pra cá está tudo limpo, ó. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem o chão. Tudo brilhando. E agora vem, meu Deus, a sala, gente. O Guginaldo já estava aqui juntando os brinquedos, Laurinha. Porque o maior problema dessa casa é brinquedos, vocês sabem, né? Mas, enfim, faz parte. Casa com criança é assim mesmo. Então a gente já juntou nesse saco aqui os brinquedos. Gente, eu vou comprar um saco aí nessa semana. Me cobrem, eu preciso comprar um saco. Já juntou os brinquedos dentro do saco. Agora vamos tirar a casinha. Vamos botar tudo lá pra fora. Vamos tirar todos esses tapetes. E vamos começar já esse faxinão aqui na sala. Porque vocês sabem, meu amor. Bora, 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 bora. Tchau. 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 Gente, a sala está terminada. Olha a cara do Guginaldo, coitado. A parte de baixo já acabou, né? A parte de baixo já terminou. Falta em cima agora. Não, na verdade, falta só o quarto, né? E o corredor. O que me falta é comida. Verdade, a gente precisa comer. Olha, não, peraí, 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 amor. Olha só como que está o Guginaldo acessado. Está impecável, o Guginaldo caprichou. Agora a gente vai esperar secar um pouquinho pra gente poder colocar os tapetes. Colocar o tapete da Laurinha. A gente comprou um tapete, meus amores. Que é... É igual esse que está. É a mesma fábrica que a gente comprou esse daqui. Gente, está em uma super promoção. A gente vai ver se consegue catar hoje pra colocar. Aí se a gente conseguir pegar hoje, a gente fala as informações pra vocês. Pode ser? Aí se der tempo da gente pegar, porque hoje é domingo, né, gente? Se a gente conseguir pegar com ela, eu mostro pra vocês certinho. Bora comer que eu estou cagado de fome. Olha o que me fala. Cagado de fome. Eu estou cagado de fome. Eu nem ia filmar o almoço, mas eu resolvi filmar porque o Guginaldo está aqui enfeitando o prato dele. Nossa, Deus. Ele enfeitou todo esse prato dele, gente. Olha só o nosso almoço simples de domingo. Falta só uma banana. Acabou a banana. Acabou. Eu sou louca por ovo e banana. Ninguém te perguntou. Ovo e banana. Olha só, gente. A gente vai comer então arrozinho, feijão aqui, abóbora. Pra quem não sabe, mentindo dentro da abóbora. A abóbora. Batata e calabresa frita, gente. Aqui é o meu que tem bem pouquinho, bem modesto o meu prato, né? Porque eu sou fit. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Eu mereço, viu? O Guginaldo merece, gente. Depois de tudo que trabalha, ele merece comer bem assim. Só vou tomar banana mesmo. Quer que eu frite o ovo? Vai pôr em cima? Não, obrigado. Tá bom assim? Ótimo. Tá bom a comida? Vamos comer, meu amor. Vamos comer, meu amor. Bora. O prato dele ficou bonito. Não, olha isso. O Guginaldo tem a modos. Tem a modos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os brinquedos da Laurinha, que agora colocou o tapetinho. Tá exclusão. Ah, tá. Mas tá bom, ó. Só pro pessoal ver. E aqui está sem o nosso tapete, que vamos esperar pra ver se vai dar tempo de mais tarde a gente ir lá. E olha que gostoso, gente. A sala com a cortininha fechada, com esse arzinho escurinho. Goste o filminho? Ai, meu amor. Ai, que delícia. Você assustou tudo. Tudo. Ai, obrigada. Então bora comer, gente. Meus amores, a gente veio finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia de faxina pesadona. Vem dar tchau, vem dar tchau. Vem, vem, vem. Meu Deus, olha lá. Ai, não, eu não quero ficar. Meu Deus. Sua filha? É minha filha, Gidlada. Eu assumo. Tá ligada no 420, gente. Estamos cansados. Já tá bem noite, já. A gente nem filmou a tarde, a gente não se jogou aqui nesse sofá, né, mano? E ficamos aqui de boas cobertas. Nem fala, né? O domingo passou tão rápido. Passou. Mas, enfim, gente, a gente vai pegar o tapete amanhã, porque não deu tempo de pegar hoje. E aí, no próximo vlog, a gente filma pra vocês o tapete novo, tá? Vamos tentar pegar a segunda-feira, amanhã. É, amanhã. Então é isso, gente. Super beijo pra vocês. Grande beijo, fique com Deus. Siga a gente no Instagram, o link tá na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. O canal da Laurinha também. O canal da Laurinha também tá na descrição do vídeo. A gente postou vídeo novo essa semana, então corre lá assistir. E é isso. Quer dar tchau, filha? Dá tchau aqui. Tchau, Linha. Não. Você quer dar tchau? Mostra lá, Linha. Você quer? Você vai dar tchau. Você quer dar tchau, filha? Vai dar tchau? Quer dar tchau? Dá tchau, filha. Ela tá aqui tentando tirar a blusa. Filha, tá frio. Não pode tirar a blusa. Dá tchau aqui, pessoal. Dá tchau, Tão. Dá tchau, Tão. Beijo. Eita, filha. Tá de casa um 490, né? Tchau, gente. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.